Este ano o dia dos namorados vai ser um pouquinho especial, mais diferente, por conta que a pandemia já passou, então tá passando, né, na verdade, então a gente já consegue ser mais flexível. Este ano nós vamos ter, além, aqui embaixo, no sábado e no domingo, a partir das 3 horas da tarde, uma cabine fotográfica para fotografar os casais, as lojas, inclusive, também estão chamando seus clientes para vir participar e estar aqui, tanto no sábado quanto no domingo, a cabine. E shows variados que vão estar acontecendo aqui, já começando a partir desta sexta, indo até domingo de noite, então o povo vai poder aproveitar bastante. A gente conseguiu voltar para flexibilizar o horário. Hoje as lojas já funcionam das 10 até as 10 horas da noite, com exceção de domingos e feriados, que aí as lojas abrem às 14, mas voltamos das 10 às 10, já ampliamos, inclusive, mais o nosso mix. A gente tem de tudo aqui, ultimamente. Inclusive a Milene, que trabalha conosco na parte comercial, está trazendo mais novidades, então daqui mais alguns meses o shopping vai estar 100%, 100% de ocupação.